Olá pessoal, agora mais uma e agora um peningo No dia a dançar o tempo Encontrei-te a minha flor Ao achar-me de mim Este ano de amor Foi um vento e superdição Em meus braços a paixão Foi amor e com loucura És no sol, és na lua Que a minha risula É o campo da ternura No dano eu danço Eu amo, eu nado Contigo, eu rio, eu rio Contigo, eu sonho Apego, nem no sal O giro do meu corpo Deste grande paixão No dano eu sinto Eu canto, respiro Acordo, a fantasia Eu choro, eu vivo Contigo, eu bando O sonho que me enchereste Tanto de magia E o nas, Bianca 吊霞 E os anos vão passando Muitas boas, muitos sois Lá a lá onde vivemos Isto tem sempre a dor Tantos sonhos que inventamos Tantos beijos que drogamos Ao som desta melodia Sempre juntos ficaremos Lutando, dançaremos Como no primeiro olhar Lutando, eu danço Eu amo, eu dano Um rio de alegria Contigo, eu sou Também uma emoção O cheiro do meu corpo Por este tempo de paixão Lutando, sim Eu canto, respiro A toda fantasia Eu choro, ou rio Ou rio, ou rio Eu aguento O sonho que encheste Tanto de magia O sonho que encheste O sonho que enchufou O sonho que enchufou O sonho que enchufou Amém. 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 Ora, meus amigos, agora vamos viajar, apanhar um barco, depois um metro e vamos até o Campo Pequeno. Agora vamos para longe Vai lá Os meus olhos à tristeza Ao recordar Esta tarde de maçã A um amor de me recordar Escrever em cada rochão A felicidade e a estimação Vem no final aquela vida em cor Vai chegar no meu coração Olha aí Jura saudade no meu coração Olha aí Jura saudade no meu coração Jura saudade no meu coração Jura saudade no meu coração E já me vejo com a pintura valente O que fazia me curar de noção Tudo agora parece diferente Jura saudade no meu coração Olha aí Epa! Jura saudade no meu coração Os meus olhos à tristeza Jura saudade no meu coração 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 Epa! Jura saudade no meu coração Jura saudade no meu coração Jura saudade no meu coração Tchau, tchau. Vamos lá! Chora a saudade no meu coração Tudo agora parece que é preto Chora a saudade no meu coração Muito obrigada Chora a saudade no meu coração 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 E agora vamos lá Esta pode ser dançada com par ou sem par Está bem? Vai lá! Chora a saudade no meu coração Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Bora! Quando te perguntam Estás cansada Vim a tecer Apaixonada É uma verdade Toda a gente sabe O coração Cora a saudade no meu coração Cora a saudade no meu coração Tenta e saudade no meu coração Cada noite Toda noite Toda noite Esta noite Vim a tecer Olá! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Bora! Quando que me muda, se estás sozinha Esta noite tu vais ser a brilha Pois alto, alto, e o sorriso Tu deixe o tempo de rodar Porque estou bem, está tudo bem Foi bem, 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 bem Deixem-te o bem, já fui Faz tempo, enquanto o tempo já subiu Esta noite tu vais ser a brilha Vou beijar, vou lançar Vou curtir, não vai me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou lançar Vou curtir, não vai me cansar Toda noite, toda noite Vamos lá! Solta-te! 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 Diverta-te! Solta-te! 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 Stop! O quarto. O quarto. O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, ao seu lado do mar, o destino é sofrer. O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? O quão do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida? A CIDADE NO BRASIL 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 Avalho! Beija!